Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Reis, professor de Iniciação Esportiva do Núcleo do Céu das Artes do projeto Mundo Novo Paraíso. No vídeo de hoje a gente vai encerrar o trabalho de fundamentos do voleibol. Lembrando que trabalhando os fundamentos a gente trabalha também agilidade, força, lateralidade, coordenação motora. E hoje a gente vai fazer o fechamento desse mês de aulas do voleibol, tá bom? Então a gente vai começar revendo o fundamento da manchete. Lembrando, os dois braços estendidos, palma da mão para cima, uma mão sobrepõe a outra e fecha com os polegares. O braço sempre esticado, a bola vai pegar sempre no antebraço, perna uma frente da outra, com o movimento sempre para frente. Vamos lá fazer duas vezes, o seu Roberto vai ajudar a gente. Vamos lá? Mais uma, seu Roberto. Esse é o movimento da manchete, tá bom? Agora o toque. O toque, a mão sempre em forma de concha, os polegares, dois dedos aproximadamente de distância um do outro, e a bola sempre pegando na ponta dos dedos. Importante, o toque deve ser feito sempre com o movimento acima da cabeça. Se fizer abaixo, é falta, é condução de bola. Então vamos lá fazer mais dois exemplos. Mais uma vez. Esse foi o toque. E para encerrar, o movimento do saque, que é o movimento que dá início ao ponto. Braço estendido, a mão em forma de concha, perna uma frente da outra e a gente vai impulsionar a bola batendo embaixo da bola. Importante, a bola sempre na altura da coxa, do joelho. Porque se a bola estiver alta, a bola vai subir ou a bola vai para trás, e não vai ultrapassar a rede, que é o objetivo do saque. Vamos lá? Sempre com o braço esticado. Esse exercício, a gente faz no começo bem próximo, para treinar só a técnica, e depois vai aumentando a distância, até ter força para ultrapassar o outro lado da rede. Tá bom? E assim a gente encerra, nesse mês, os fundamentos do vôleibol. Até o próximo vídeo, um abraço.